Estamos chegando em Batatais. Hoje é dia 8 de outubro de 2024, é uma terça-feira. Segundo o IBGE, em 2022 a cidade contava com 58.402 habitantes. Batatais fica a aproximadamente 354 quilômetros da capital de São Paulo e 44 quilômetros da cidade de Ribeirão Preto. Tem como cidades vizinhas São José da Bela Vista, Restinga, Franca, Patrocínio Paulista, Altinópolis, Brodowski, Jardinópolis, Sales Oliveira e Nuporanga. O aniversário da cidade é no dia 14 de março. A cidade tem a Festa do Leite, uma das mais tradicionais festas de gado holandês do país. Esse ano aconteceu dos dias 10 a 14 de julho, a sua 47ª edição. Contou com shows de Jorge Matheus, Ana Castela, Mumuzinho, Fred Fabrício, Luan Pereira, Daniel, Teodoro Sampaio e Gustavo Mioto. Na cidade também tem a Festa do Padroeiro, no dia 6 de agosto e a Festa de San Genaro. É uma cidade bem festiva. Lá em cima a gente vê Bem-vindo a Batatais. Nós estamos vindo ali da cidade de Altinópolis, nesse momento. Fiat aqui. Essa daqui é a rua Cândido Portinari. Também é uma cidade que fala-se muito em Cândido Portinari. Na história da cidade nós vamos comentar a respeito. No finalzinho do vídeo eu deixo a história da cidade e os abraços. Na Igreja Matriz também tem muito da obra de Cândido Portinari. Pedindo a Deus aqui que esteja aberta para a gente poder conhecer e mostrar. Real Supermercados. Ali tem o Bar do Gordinho. Gordinhos Bar. Espetos, porções, salgados, tudo de bom ali. Bicicletaria do Grande. A churrascaria aqui. Nós estamos indo direto para o restaurante Que Delícia, que é onde nós iremos almoçar. Agradeço demais o carinho, a parceria. A Adriana, que está nos recepcionando. Essa daqui é a Avenida 9 de Julho. Chevrolet. Armazém de Antônio. Essa 9 de Julho aqui tem bastante comércio local, serviços também. Aqui tem uma escola. Parquinho. Recanto infantil. Ana Nery. Sapataria. Olha a igreja, Cleiton. Bem grandona, né? Gente, que linda. É o Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Esse prédio aqui também muito bonito. Não deu para mostrar tão bem. Mas eu acredito que vai ter outras oportunidades com a gente andando por aqui. Olha, tem uma loja bem linda aqui, bem moderna. Chegamos. Que delícia. Olha lá, que legal. Um prédio antigo também aqui. Que delícia. Comer bem é aqui. Chegamos. Olha lá, o buffet. Tem salada aqui. Molho de laranja. Aqui também tem salada. Farofa. Tem o queijinho ralado. Olha lá. Gente, mas é muito molho. E olha a chapa como que está. Tem peixe, tem carne, tem frango. Coloquei o meu prato. Eu escolhi aqui um tutu de feijão, peixe, carne, batatinha, salada, pimenta biquinho. Olha, a variedade é tanta que fica até difícil de saber o que escolher. Cleiton também, olha. Cleiton também, olha. Colocou muita coisa. O que você achou? Muita variedade, né? Muita variedade. Gente, o almoço está uma delícia. Está muito gostoso mesmo. O peixe está gostoso. A carne está gostosa. Essa batata, como ela é mais grossa, nossa, fica um sabor incrível. E hoje eu optei aqui, hoje eu optei aqui também por um ovinho. Estava morrendo de vontade. Mas está tudo maravilhoso. O que você achou, gatinho? Feijão de tutu. Ah, é, tutu de feijão. Está maravilhoso, né? Nossa senhora, a carne, a batata doce. A batata doce, eu não peguei a batata doce. Também está maravilhosa. Delicioso. Gente, olha o que tem de sobremesa. Um arroz doce daqueles. Já vamos provando. O restaurante fica aqui bem na frente daquela loja que eu falei que é bem moderna. Bem em frente mesmo. Gente, delícia. Tudo de bom. Muito gostoso. Bora conhecer a cidade de Batatais. Cidade enche os olhos. Itaú. Linda. Prédios muito bonitos. Olha lá, mercadinho. Essa daqui é uma rua de comércio. É a Coronel Joaquim Rosa. Nós estamos indo direto para o Santuário Bom Jesus da Cana Verde. Tem a Magazine Luiza, o Boticário, Mercado Nore, o Bradesco. Parclaro, Caixa Econômica. Olha, cada prédio. Um mais lindo que o outro. Casas Bahia aqui. Olha que lindo esse prédio aqui. Unice Azumar. Que igreja bela. Eles estão em obras aqui, ó, nessa praça. Olha isso daqui que tem um anjo aqui em cima, ó. Olha. Que lindo. Santander aqui. Menino, que prédio maravilhoso. Prédio da Casa da Cultura aqui na cidade. Incrível. Santuário é de impressionar. Vamos entrar agora para conhecer ele por dentro. Aqui tem obras de Cândido Portinari. Nós vemos aqui também que a praça, ela é muito bonita. Tem um paisagismo diferente. Tchau, tchau. Música Música Se inscreva no canal 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 E aqui tem uma árvore Aqui tem uma árvore linda Que tem as raízes bem altas Muito bonita mesmo Bora lá agora Dentro da nega Vamos conhecer aqui um pouco mais a cidade de Batatais Escola de inglês e espanhol Escola de inglês e espanhol Praça muito bonita, né? E ainda vai ficar bem mais linda, né? E ainda vai ficar bem mais linda, né, Cleiton? Porque... Estão reformando, né? É... Aqui? Aqui? Era um clube Ah, que legal! 19 de 1919 19 de 1919 Mubibatatais Universidade Aimbim Morumbi Coloquem aí nos comentários, por favor Vocês gostam mais de prédio histórico Vocês gostam mais de prédio histórico ou prédio moderno? Ou os dois? O que vocês preferem? Nós estamos aqui nos esbaldando com os prédios históricos de Batatais Os prédios históricos de Batatais Banco do Brasil Olha que linda! Câmara Municipal aqui da cidade Prédio maravilhoso Tem os correios ali também Aqui nós estamos nos fundos da Câmara Municipal Prédio belíssimo É uma das cidades com carinha mais histórica que nós já estivemos, né? É uma das cidades com carinha mais histórica que nós já estivemos, né? Unidade Batatais A Coque Também no prédio lindo Um cara de fórum, tá? Ou de delegacia Um cara de fórum mesmo Prefeitura 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 Municipal aqui da cidade de Batatais Mais um prédio histórico Frente da prefeitura Passar por aqui, não é? Vai Olha esse prédio, gente Vamos ver se não dá gosto Lindo demais Passando aqui mais perto da Coque Prédio lindo também Centro de saúde Olha lá Hospital Santa Casa de Misericórdia Que lindo Eu já ia falar, só não vi a capelinha Mas ela tá aqui Ao redor da Santa Casa A gente vê que tem muitas clínicas, né? Isso é a rodoviária, né? É, isso mesmo A rodoviária ali Ali tem a rodoviária E tem o lago também, né? A gente já vem aqui, já E aqui é o fórum Esse é o fórum Já, já a gente desce ali E mostra todo aquele complexo Vamos passar ali na frente do fórum primeiro Aí, fórum aqui da cidade de Batatais Também conservou aquela carinha mais antiga Mais histórica O ambulatório de especialidade está aqui Aqui tá a rodoviária da cidade Bem grande, né? Bem grande Ali a gente vê que tem um lago Olha o tamanho desse terminal rodoviário Gente, enorme Vamos parar aqui um pouquinho Aqui, bem de frente com o terminal rodoviário Tem vários quiosques para lanche Um lago lindo Teatro de arena Uma ponte que a gente vai atravessar agora Atravessar aqui uma ponte E aqui tem obras de arte Pinturas Roberto Bergamo 2017 Esse daqui é do Roberto Bergamo também Em 2018 Tá bastante vento Não sei como vai sair a gravação Que talento, hein? Esse também é dele, ó De quando? 2018 2018 também São todos é dele, né? São todos dele, né? Esse daí é de quando? 2018 2018 Então a grande maioria é de 2018 Tem textos aqui Que ele informa a lembrança De vários momentos A capela neogótica A neoclássica A capelinha A capela colonial Nessa pintura dele aqui Está representado O nascimento de Jesus Tem os três reis magos Cantando ali Sobre o café Aqui A primeira festa do leite Em 1968 Teatro de arena Tchau 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 Essa plaquinha preta Do turismo do estado de São Paulo Batatais Faz parte da rota Lagos do Rio Grande Que top Essa parte do turismo Que é um pouco mais De aventura De natureza Cachoeiras Tudo que a gente possa ver Que seja mais a questão da natureza A gente não vai conseguir mostrar Hoje, não vai conseguir curtir Essa parte de hoje Só no próximo passeio Essa daqui é a escola estadual Cândido Portinari Um ginásio, né Colégio São José Olha Centro Universitário Claretiano Colégio São José Gente Que lindo E aí Que nota vocês dão Falem aí pra mim Coloquem aí nos comentários Colégio São José Anota É muito belo Aqui é o oratório Nossa Senhora Rainha da Paz Aqui tem o Cresce Estamos aqui na rua Ana Luiz Agora Onde tem a bicicletaria Bicicletaria do Grande Chegando aqui na antiga Estação Ferroviária Da cidade de Batatais Aqui Eu havia Escutado que tinha um museu Mas agora Nesse momento Acho que não tem não Né Eu acho que tá passando No trem Ah não é caminhão Você que tava passando Olha aquela foto Que legal Da antiga estação Verdade Aqui é CMEF CMEF Companhia Alguma coisa De estrada de ferro Ah Companhia Mojiana Deve ser Companhia Mojiana De estrada de ferro Sim Olha lá Tem informação ali Deixa eu ver se dá pra ampliar aqui Pra quem quiser ler Ah Acredito que dá pra ler sim A inauguração da primeira Estação Mojiana Acertei Aconteceu em 23 de outubro De 1886 É Eu não sei se o museu Tá funcionando Aqui não Clayton Ansioso Pra ver se tem os trilhos Mas não tem não Não Pelo menos hoje Não tá aberto né Agora é Que horas Meio dia 48 Meio dia 48 Vai que a pessoa Foi almoçar hein Deixa eu ver Pera aí Olha lá Tá informando Que a antiga estação Ferroviária de Batatá Está fechada Permanentemente fechada Pelo menos é o que a gente vê aqui no Google Essa daqui é a igreja presbiteriana Aqui na cidade de Batatais Esse daqui é o teatro municipal Aqui na cidade de Batatais Ali eu acredito que seja uma escola Batatais ela é uma cidade grande Então tem muitas escolas Tem muitos centros de saúde Muito emprego É uma cidade maior do que essas cidades que a gente tem conhecido Menorezinhas Então por esse motivo a gente não vai conseguir mostrar muitas igrejas Assim como a gente mostra em cidades bem pequenas Que dá pra ver muito mais fácil Porque a gente passa por poucas ruas né E vê muitas igrejas Batatais não Ela tem muitas ruas Muitas Não coincide da gente passar por ruas Que tenha as igrejas Então peço desculpas aí Para aquelas pessoas que gostam muito de ver as igrejas Que a gente não vai conseguir mostrar dessa vez tão bem Sempre que for cidade um pouco maior Não dá pra mostrar tão bem Todas as denominações De igrejas De igrejas A gente conseguiu ver ali a presbiteriana Viu mais alguma Cleiton? Eu nem estou lembrada viu De ter visto outras Você lembra se a gente viu mais alguma igreja aqui? É Então Que a gente vai passando e mostrando As igrejas que a gente vai encontrando no caminho O que a gente tem encontrado muito aqui São prédios históricos Muitos prédios históricos As igrejas aqui Não temos passado por ruas Que tenham coincidido de vê-las Cruzeiro do Sul Munifran Aqui a gente está chegando pertinho agora Do estádio municipal Ele tem o apelido de Fantasma da Mogiana Na década de 20 Os Batatais Futebol Clube Ficou mais de 100 partidas invicto Por onde a linha passava O Batatais Futebol Clube assustava Por isso o Fantasma da linha Mogiana Jogadores de Batatais Que foram campeões mundiais Com a seleção brasileira em 1970 Foi o zagueiro Baldoque Conhece Cleiton? Não Não? Vou falar Goleiro Batatais? Também não E Zeca Lopes? Também não Nossa Gente o Cleiton não está bom de futebol não Desapontou agora Quem conhece Coloca aí nos comentários E不能 E aí 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 Olha o estádio daqui Olha, deu para ver ali um pedacinho, hein Clayton Ela é toda fechada Mas deu para ver ali na grade Aqui tem o muro do estádio de um lado E o muro do cemitério de outro lado Aqui na cidade tem dois cemitérios Esse daqui é um deles Esse daqui eu acredito que seja O Bom Jesus, não tenho certeza Deixa eu ver se tem o nome É isso mesmo, cemitério Senhor Bom Jesus Cemitério Senhor Bom Jesus Mostrando aqui bem de frente Que agora a gente vai para o outro cemitério Que é o da Saudade Para mostrar a arquitetura Ver a diferença da arquitetura Fica três minutos daqui E ali também tem o túmulo de José Olímpio Que é o fundador da editora de livros Aqui da cidade Que é muito, muito importante também Para a cidade Esse daqui é o cemitério da Saudade Aqui na esquina tem o velório Aqui tem um bosque Hoje a gente não vai parar para fazer caminhada Porque o calor está forte Está muito forte Olha lá Aqui ainda faz parte do cemitério Aqui é um monumento ali E aqui o bosque Assembleia de Deus Assembleia de Deus O Ministério Madureira Aqui em Batatais Nós estamos num bairro afastado do centro, né Aqui a gente encontra parquinho Academia ao ar livre Tem uma escola aqui do lado Campo de futebol A congregação Congregação cristã no Brasil Bem grande Bem bonita Só que essa daqui é Nesse bairro mais afastado A gente não viu ali no centro, não E nem outras também, né Denominações A gente não viu, né Cleito Todas as igrejas que a gente viu Que foram poucas Foram todas em bairros afastados, né Todas em bairros afastados Num próximo momento A gente faz um tour aí Tenta mostrar As que estejam mais próximas Do centro Olha que legal As casinhas Todas iguaizinhas aqui Um bairro novo, né Olha lá Os portões são diferentes Mas as casinhas todas iguais O calor é tanto Que até o vento quente é quente Muito quente Ai gente, mas está muito quente mesmo Está quente de verdade Esse foi o nosso passeio Aqui pela cidade de Batatais Vou deixar aqui agora A história da cidade E os abraços Conta a história Que o nome Batatais Aparece em documentos legais Na doação de uma sesmaria Com esse nome Em 5 de agosto de 1728 Em 14 de março de 1839 A freguesia de Batatais Tornou-se uma vila A cidade orgulha-se De dois ilustres personagens Da política nacional brasileira Ainda na República Velha O Austin Luiz E Altino Arantes O Austin Luiz Nascido em Macaé Em 1870 Mudou-se para Batatais Após um convite De um colega Da faculdade de direito Atendendo processos Que envolviam Os ricos fazendeiros Cafeicultores Daquela região Em 1894 Redigiu o código de posturas Ou leis de Batatais E chegou a ser 13º presidente do Brasil Último presidente Efetivo da República Velha Já Altino Arantes Nasceu em Batatais Em 1876 Exerceu quatro mandatos De deputado federal Entre as três primeiras décadas Do século XX Sendo também governador Do estado de São Paulo Entre 1916 e 1920 Batatais é a instância turística Recebeu esse título Em 23 de dezembro de 1994 Dentre as atrações turísticas Se destacam as obras Do pintor Cândido Portinari Com seu maior acervo sacro Entre pinturas e afrescos Exposto na igreja matriz Do Bom Jesus da Cana Verde Devido ao seu significado Artístico e histórico O conjunto de 14 quadros Da Via Sacra Pintados por Cândido Portinari Em 1954 Foram tombados Pelo Instituto do Patrimônio Histórico E Artístico Nacional E pelo Conselho de Defesa Do Patrimônio Histórico Arqueológico Artístico E Turístico Do estado de São Paulo Quero enviar abraços Abraços para A Lídia Machado Pereira A Ivani Lemos Ana Rosa Moreira Marcelo Rinaldi Gilson Moura E Osni Colombani Que Deus abençoe muito Vocês Obrigada por estarem Sempre próximos a nós Conhecendo as cidades Do estado de São Paulo Que o nosso pai Esteja aí protegendo Cuidando e zelando Sempre Saindo de Batatais Indo para Brodowski Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri